Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não sabe, eu me chamo Valera do canal Valera Ferreira de Lela e hoje eu tô trazendo um conteúdo bem bacana pra vocês. Gente, é o aniversário de casamento da minha filha e do meu genro e a gente decidiu se reunir aqui em casa pra fazer uma pequena comemoraçãozinha. O que a gente vai fazer? A gente comprou umas bebidas aqui e estamos fazendo salgados, umas coisinhas. Oi! Eu tava falando pra vocês, eu tive que parar de gravar um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificações, o terceiro sininho, gente. E é isso aí, beijo. A gente fritou umas batatinhas, gente. O lento, a frita, bem temperadinha, que ficou uma delícia. Calabresa, salgadinho, amendoim, salame, limão, pão de alho. Mostra ali, Guilherme. Aqui, ó. Salgadinhos. O de baixo é coxinha. E o de baixo é coxinha. Mostra aí. Gente, ó, não tô... Eu não tô sendo patrocinada, nada, pra mostrar isso daqui, tá? Mas essa lúcia salgada é maravilhosa, gente. É uma delícia. A gente tá sempre pedindo aqui churros, pedindo salgados dela, porque é muito caprichado, gente. Ó, segue o arroba dela lá, tá bom? Eu sei que eu não tô ganhando nada, mas eles são sempre pontuais, né, filho? Entrega direitinho, caprichosos, ó. Caprichosos. Então, não custa nada. E é isso aí. Cadê os churros, Gui? Olha os churros deles. Que delícia. Os mini churros, ó. Ó, ó. Tanto de doce de leite, viu? Que caiu. Olha aqui, é uma delícia, ó. Hoje pode, gente. E a gente também vai beber, tá? Alguma coisa, claro que eu não tô mostrando aqui mais, porque tem cerveja. Aí a gente vai beber. E é isso aí, gente. Escreve no canal aí, ajuda a Lela aqui a crescer no canal. Vocês viram, gente? É uma delícia esse salgado, juro. Eu moro em São José dos Campos. Aí tá o WhatsApp dela ali. Se vocês quiserem chamar, vocês falam que vocês viram aqui no canal da Valéria Pereira de Lela no YouTube, tá? Pode. Pode falar, eu não conheço, mas eu ainda vou pessoalmente lá conhecer, porque eu gosto muito do salgado deles, tá bom? E é isso aí, gente. Ó, meu lindo. E ó. Eu vou mostrar aqui, ó, vocês tô de tênis. Saia, blusinha. Essa aí eu gostei de saber. E é isso aí, gente. Continua deixando seu joinha. E eu vou ir mostrando um pouquinho pra vocês. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm over. O casamento dela, dá um oizinho aí, velho. Olha o Isaías, a Micaelinha comendo ali. E é isso aí, gente. Dá oi, Samuel. Eu tô bebendo, comendo. É? E bebendo tudo. Fala assim, oi, meus amores. Oi, meus amores. Deixe o seu joinha. Deixe o seu joinha. Se inscreve. No canal. É isso aí. Ativa o sininho. É isso aí, gente. Se vocês puderem deixar o seu like, se inscrever no canal. Agora eu vou parar, porque eu vou tomar uma cervejinha. E não vai ficar muito legal gravando, não. Porque eu me conheço, então... Vou dar um tchauzinho pra vocês. E peço pra vocês continuarem deixando o like aí. Ajudando a Nela aqui. Dá tchau, Micaela. Tchau, bem. Beijo no coração de cada um. Obrigado por tudo. Fui. Até o próximo vídeo. Deve ser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.